3% ou 2% da população brasileira tem uma renda mensal acima de 8 mil reais. A gente tem o direito de olhar para o nosso próprio umbigo e focar nas nossas próprias coisas, independente do que estejam falando, pensando ou idealizando para você. O cara muitas vezes ele fica ali imerso no negócio e ele não dedica absolutamente nenhum momento para relacionamento, para absolutamente nada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Lucro Certo. E para você que está chegando aqui a primeira vez, o Lucro Certo sempre fala de negócio. O nosso foco aqui é você, pequeno e médio empresário, trazendo para você sempre um conteúdo que vai agregar na sua gestão, no seu dia a dia. Seja finanças, negócio, a parte jurídica, tributária, estratégia, liderança, absolutamente tudo que estiver diretamente ligado ao teu negócio. E se você não é inscrito no canal aqui, está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve no canal. Se não curtiu o vídeo ainda, curte agora. E também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Então, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, você vai ver que ao curtir não cai o dedo. E se você não gostar, depois você volta aí e tira o teu like. Mas já curte logo e não perde o seu tempo. E eu trouxe um cara aqui, que já saiu até matérias dele aí, em diversas revistas e jornais, falando que ele é um dos caras de network, assim, é o cara no Brasil. Ele é o cara que se conecta mesmo e ele vai contar uma série de histórias aqui. Eu vou perguntar para ele, inclusive, qual foi a conexão mais difícil que ele conseguiu fazer. E vão aparecer várias histórias aqui. Conheça essa figura aí, já tem mais de 13, 13, 14 anos. Estão só ouvindo a voz dele aí. E eu vou deixar ele se apresentar, cara. Ninguém melhor do que ele para fazer a apresentação dele. Rafa Prado. Grande Sul, irmão. Bem-vindo. Como que você está, meu querido? Eu estou ótimo, e você? Muito feliz de estar aqui, lisonjeado pelo convite. Realmente, a gente já se conhece há mais de uma década. Muito tempo. A gente já viu muita coisa acontecendo no mercado, muitas histórias. E realmente, ver esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é o momento mais propício para a gente fazer com que os empresários, de fato, retornem a isso aqui. A ter lucro. Então, parabéns pelo projeto, Suliman, pela iniciativa. Eu tenho certeza que você vai impactar um monte de empresários, pequenas e médias empresas, e também, muitas vezes, grandes empresas. Não tenho dúvida disso. Então, parabéns por esse tempo que você está dedicando ao nosso empresariado no Brasil. Rafa, você é um cara que sempre falou muito de network. E quem te conhece sabe que você é muito bem relacionado. Você tem muita gente aí que você... Eu brinco que se o Rafa não conhecer, ele conhece quem conhece. É verdade. E tem o contato... Ele está... Aquela história... Como é que é aquele livro? Nós estamos a três ou... Três pessoas... Você está a sete passos de distância. A sete passos de distância de qualquer pessoa que você queira conhecer. Em tese sim. E o Rafa, ele não está a sete. Ele está a uns dois ou três da pessoa que você quer conhecer. Não importa quem seja. Rafa, conta para mim aí, vai, um pouco dessa tua história no network. Como é que isso começou, cara? De onde veio essa ideia? Cara, que loucura isso, né? Isso foi uma inversão de paradigma. Eu vou chegar nessa inversão já, já. Porque imagina só, né? Eu comecei, basicamente, a ter esse pensamento empreendedor por uma questão de necessidade, vindo da periferia, né? Por uma questão de necessidade de romper o ambiente onde eu estava. Para você ter ideia, meu primeiro empreendimento... Olha, é errado isso, tá? Hoje em dia não façam isso, crianças. Eu vendia, eu gravava CDs. CDs, né? E esses CDs que eu gravava, eu escolhia as músicas que as pessoas, né? Na época eu tinha 13 anos de idade. Nossa, aquela época de CD. Naquela época. Galera gravava CD. Eu tinha um software... Tem gente que está nos assistindo aqui e vai perguntar, o que é CD, mãe? O que é CD? Imagina isso. Eu tinha um software que era o Casar. Lembra desse Casar? Cara, eu lembro do Casar. Cara, o Casar... Mas o Casar, ele não só gravava, você baixava as músicas da internet... Baixava as músicas por ele e aí usava o gravador de CD e fazia lá as músicas. Eu só não fazia para vender, mas eu fazia para mim. Eu vendia a R$5,00 cada um desses CDs. Nossa... Para o pessoal da escola e para minhas tias, para amigo da tia, do tio. Fazia a playlist que a tia queria. Era o primeiro empreendimento. Mas eu percebi, cara, esse negócio não vai dar certo. Não vai escalar isso aqui? Não vai escalar esse negócio. Não vai funcionar. Porém, isso foi uma primeira iniciativa para eu entender que quando você tem alguma coisa de valor personalizada para as pessoas, as pessoas vão lá e elas compram isso. Elas fazem essa troca de energia com você. E eu precisava fazer essa troca de energia, porque tinha acontecido algo que foi impactante para mim, que um amigo nosso tinha morrido numa quermesse da escola com um tiro de 12 no peito. O irmão, ele era traficante. Lugazinho tranquilo. Puta, super tranquilo. Lá em Mauá. Mauá. Ah, os caras falavam para mim. Como diz um amigo nosso que passou aqui no podcast, para você que na hora de São Paulo não sabe onde é, é tipo muito longe. Tipo muito longe. Muito longe. Para você ter ideia, fica na região do Grande ABC e uma das cidades do lado, que era Rio Grande da Serra, a gente chama de Rio Grande das Trevas. Só para você ver como é longe. Que nos perdoe quem mora em Rio Grande das Trevas. Que nos perdoe, meu querido, que mora aí. Para mim, o pessoal virava e falava assim, que Mauá morar em Mauá, Rafa. Que Mauá. Nenhum, mas estava lá eu em Mauá e a gente era, eu era basicamente, na periferia realmente ali de Mauá e aconteceu esse caso. Quando aconteceu esse caso, foi um incômodo muito grande para todo mundo, porque o irmão dele era traficante e eles, o pai dele já não tinha mais pai, o pai dele já tinha sido morto também, para você ter ideia. E foram buscar o irmão mais jovem, porque seria o próximo a herdar a linhagem do crime. Então eles cortaram pela caísca. Começa de trás para frente. Imagina lá, eu garotinho tentando começar a empreender, para ganhar o meu primeiro dinheirinho, digamos assim, para comprar um doce, comprar alguma coisa. E acontece isso na escola. Naquele momento, todo mundo ficou meio que estarrecido. E aí eu tomei uma decisão e eu falei, muito jovem, para minha mãe, que era o seguinte, perguntei para ela, mãe, qual que é a melhor universidade? E aí minha mãe virou para mim e falou, é a USP, filho, acho que é a USP. Aí eu fiz uma promessa para ela, então eu vou entrar nessa USP. Ali foi um primeiro ponto de inflexão para mim, Sullivan. A decisão, né cara? A decisão, tá? Uma coisa que eu entendo hoje, que pode mudar a vida das pessoas, é de fato as decisões que a gente toma. E quanto antes a gente tomar decisões críticas, mais rápido você vai chegar no seu lucro certo, digamos assim. Perfeito. E o lucro certo, é muito legal esse nome, porque o lucro certo na minha visão, até numa perspectiva de história de vida, não é apenas na perspectiva financeira, mas é o lucro para os seus relacionamentos, é o lucro para a sua saúde, é o lucro, digamos assim, é o benefício que você vai ter de tomar boas decisões. Cara, resumindo, tudo o que você faz, ou você vai gerar lucro ou prejuízo. Perfeitíssimo. Então você quer lucro certo, tome as decisões certas. Certas, exato. E aí, olha que loucura, né? Pegando esse gancho, as decisões certas você toma quando você tem o quê? As informações certas. E uma coisa que eu entendi nesse meu período, nos meus primeiros anos, digamos assim, de empreendedor ou pseudo empreendedor, brincando, eu não tinha todas as informações, até porque no ambiente que a gente estava era um ambiente hostil, que as pessoas também não tinham as informações. Olha que loucura. Muita gente hoje não prospera, muita gente hoje tem problemas financeiros, de ordem familiar, ou seja qual for o problema, porque não tem, nunca vai ter talvez acesso às informações melhores para que essas pessoas sobretudo acreditem que tem porta de saída. Sim. Eu não acreditava que tinha porta de saída, mas eu recebi incentivo para isso. É a falta de índice comparativo, né? Se você não tem outra referência, como é que eu sei que algo é bonito? Se eu conheço feio, como é que eu sei que algo é bom? Se eu conheço ruim. Se o cara não tem referencial para comparar, fica difícil? Fica difícil. E fazendo a longa história curta e trazendo um paralelo com a base de relacionamento, né? Ali foi uma grande decisão que eu tomei, que foi basicamente começar a me dedicar mais aos estudos, encontrar informação para futuramente conseguir entrar nesse raio de universidade pública. Acontece que isso aconteceu, né? Acabei entrando na USP, depois eu fui fazer mestrado e uma série de coisas abriram, digamos assim, um leque de oportunidades abriram. E eu vou até fazer um parênteses para fechar essa coisa inspiracional, digamos assim. Quando eu entrei na USP, isso é muito doido, né? Quando eu entrei, olha que loucura, né? Eu levava três a quatro horas, eu levava três horas praticamente para chegar, duas horas e meia, três horas para chegar. De Mauá, você morava em Mauá ainda? De Mauá para ir lá para os Cafundó de São Paulo. Cara, de Mauá para a USP. Era ônibus, era trem, era metrô, era tudo que você imagina. De três a quatro horas. De jangada. De jangada para sair lá na selva. E aí, o que acontece? O primeiro semestre de USP para mim foi muito importante. E foi o momento que eu tomei a segunda decisão que iria nortear, digamos assim, a minha vida depois dos meus 18 anos, tá? A decisão foi a seguinte, tá? Eu entrei na USP e as pessoas da USP olhavam para mim, meu... Quem és tu? Cara, velho, de onde está vindo? Porque eu era meio humano, yo, naquela época. Olha que engraçado. E isso cria-se um estereótipo. Estereótipo, sim. E as pessoas, de certa forma, que estão ali, cara, elas tiveram sim melhor educação, elas tiveram sim a melhor acesso. Tiveram mais oportunidade. Tiveram mais oportunidade. Eu tive mérito de conseguir passar naquele raio de vestibular? Até que sim. Mas só que eu não tinha, talvez, o mesmo nível de educação que eles tiveram, ou grande parte das pessoas tiveram, né? E uma outra coisa, um outro fenômeno acontecia também em contrapartida. Os meus amigos do passado, eles começaram a olhar para mim e falaram, vixe, Rafa, você não faz mais parte do bando, agora tu é playboy. Tu é o garotinho da USP, né? É muito louco isso, é muito louco isso, porque isso tem tudo a ver com estratégia de negócio, né? O que acontece? Você saiu de um ambiente, você se desconectou de um ambiente, você não se conectava mais com aquelas pessoas. Só que você não conseguiu se conectar ainda com as outras pessoas. Cara, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque você ficou num limbo ali, se pensar relacionalmente falando, você ficou num limbo relacional. Eu nem tenho os amigos que eu tinha e nem conquistei novos ainda. Porque eu não estou dentro do ambiente cultural. E por isso que essa história, de certa forma, ela se cruza com o aspecto de relacionamento. Cara, é essa hora que tem que ter muita força de vontade, foco e determinação, senão o cara não segue. Posso te falar uma coisa? Ali eu me percebi muito sozinho, era eu comigo mesmo. E aí eu percebi uma outra coisa que, poxa, algumas pessoas, elas conviveram comigo e por elas não terem atingido a mesma coisa que eu atingi, elas estão me menosprezando nesse exato momento. E algumas pessoas, por não conhecerem minha história e o meu esforço, também estão me menosprezando porque eu tenho trejeitos de algo que é fora da cultura delas. E aí eu percebi uma coisa, Sullivan, que eu acho que muitas pessoas já perceberam aqui também, que a gente tem, eu acho, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, né? Uma liberação. Eu acho que a gente tem o direito de olhar pro nosso próprio umbigo e focar nas nossas próprias coisas, independente do que estejam falando, pensando ou idealizando pra você. Então a gente tem o livre direito, muitas vezes, de ser positivamente egoísta. Você vai ver que os grandes caras da humanidade, um Steve Jobs, um próprio Elon Musk, ou seja qual for, grandes caras aqui do Brasil em si, eles foram e eles tiveram momentos desse limbo, digamos assim, que eles estavam sozinhos dentro das ideias, dentro dos pensamentos e que eles tiveram que ser positivamente egoístas. E eu digo positivamente egoístas... Eu não chamo isso de egoísmo. Você chama do quê? Eu vou te falar. Isso pra mim não é egoísmo. Eu sempre digo o seguinte, egoísmo é quando você pensa só em você. Isso é egoísmo. Pensar em você primeiro não é egoísmo. Cara, princípio do salvamento no avião. Coloca primeiro a máscara em você, depois você ajuda quem tá do lado. Você tem que estar bem pra poder ajudar alguém. Exatamente. Então, eu tiraria a palavra egoísmo, mas foi você pensar em você primeiro. Ali eu tive que pensar em mim primeiro e nesse momento que eu me senti sozinho, tá? Eu também tive uma outra coisa dentro de mim que era o pensamento da necessidade de adaptação, né? O ser humano ele tem uma coisa que a gente chama de adaptogênese, que é de fato a capacidade de a gente se adaptar a qualquer ambiente, é uma circunstância. Perfeito. Se eu não me adaptasse à forma de falar, à forma de agir, à forma de relacionar, eu ia passar quatro anos num inferno naquela universidade. Perfeito. Sem relacionamentos. O meio influencia, não tem jeito. Da mesma forma que também eu não ia conseguir também me relacionar às pessoas que estavam fazendo um pré-julgamento no passado. Sendo que as pessoas, elas cresceram comigo e elas poderiam, de repente, aprender alguma coisa comigo e eu também ainda queria, naquele momento, ter relacionamento com elas. Sim. Esse foi o momento que eu entendi, ô Suliman, em termos de relacionamento, que relacionamento é mais sobre o outro do que sobre você. Você, a gente tem uma, como que eu posso dizer, mas a gente tem um velho costume de, quando você começa a relacionar alguém, você quer contar suas histórias, você quer falar sobre você, você quer falar, você acontece, lá, 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 lá. Cara, it's not about you. Se você entender, primariamente, que você é a pessoa menos importante... Perfeito. ...no início de um relacionamento e que a pessoa, à sua frente, é a pessoa mais importante, você vai estabelecer muito mais facilmente uma coisa chamada de rapport. A conexão é mais rápida. A conexão é muito mais rápida. Perfeito. E eu entendi que se eu ficasse me vitimizando, que as pessoas, ah, é o meu trejeito, ah, é não sei o quê, ah, eu vim da periferia... Ah, esquece, amiguinho. Ninguém estava nem aí para você. Ninguém, ó. É meio que assim, eu não estou nem aí para você. Então, eu precisava muito rapidamente, eu passei seis meses de dor para entender que eu não queria esses seis meses, digamos assim, de falta de relacionamento pelos próximos quatro anos que estavam por vir. Então, esse foi o momento que eu comecei a agir, me adaptando à realidade das pessoas. E como que você se adapta numa universidade? Tá, onde que estão as pessoas populares? O que que eles estão fazendo? Quem são os líderes informais, né? Quem são os líderes? Porque essa ótica, o amigo do líder também é amigo de todos, é verdadeira. Uma coisa que eu entendi, existem atalhos para que você consiga se envolver socialmente independente do ambiente que esteja. E eu chamo esses atalhos de hubs de conexão. Algumas pessoas, elas detêm o poder de conexão com milhares de outras pessoas. Você não precisa ser aceito imediatamente pela sala inteira. Mas se você é aceito pelo líder, a sala inteira também está olhando para você. Porque todo mundo está olhando para o líder. Então, consequentemente, por que você vai ter que ser aceito por dez pessoas, sendo que você precisa ser aceito apenas por um? E aí eu entendi que o jogo do relacionamento, ele é estratégico. E ele, de novo, não é sobre você. É sobre estratégia. É como se você abrisse uma plataforma aqui, um jogo de xadrez, e entendesse qual que é a primeira peça que você vai mover. Perfeito. E uma coisa que eu vejo que as pessoas erram, elas têm um baixo nível de observação social. Não tem como você conquistar um ambiente, ou de repente, brincando, ser o presidente do país, se você não tiver observação social. E observação social, de novo, é sobre a agenda da outra pessoa. Imagina que alguém... Não é sobre você. Não é sobre você. Deixa o seu ego de lado, né? Deixa o seu eguinho de lado. E, curiosamente, o mundo político acaba ensinando um pouco sobre isso. Porque o político, quando ele está na TV, ele está falando sobre a agenda oculta dele, ou ele está falando sobre a agenda oculta das pessoas? Principalmente dos outros. Ele está falando sobre a agenda das pessoas. É aquela história, é falar o que a tua audiência quer ouvir. O cara está falando sobre comida na mesa. O cara estava falando sobre educação. O cara está falando sobre segurança. Ele não tem problema de comida na mesa, ele não tem problema de segurança, ele não tem problema de saúde. Ele tem um baita de um plano de saúde, ele tem um belo de um segurança, e ele tem uma bela refeição. Você pode ter certeza disso. É a agenda oculta do outro, sem dúvida nenhuma. É a agenda oculta do outro. E oculta, muitas vezes, porque a pessoa não vai sequer verbalizar. Imagina que você tem uma coisa que é a agenda explícita, e você tem outra coisa que é a agenda oculta. Vou dar um exemplo. É aquele problema que só ele sabe que tem. Só ele sabe que ele tem. Ele não verbaliza, muitas vezes, porque ele tem vergonha. Tem vergonha de verbalizar que ele tem esse problema, porque determinada pessoa vai julgá-lo. Às vezes, alguém que é até um familiar. E ele não quer ser inferior, muitas vezes, no ciclo onde ele está inserido. Lembra, por exemplo, quando os meus amigos me rejeitavam porque eu tinha passado na USP? Porque eles se sentiam inferiores. Então, eu, de alguma forma, causei alguma dor para a agenda oculta deles, que eles também queriam passar, mas não conseguiram. Então, eu tendo, muitas vezes, a rejeitar. É a melhor forma. Vou rejeitar aquilo que eu não posso atingir, porque isso minimiza a minha dor. E isso é um aspecto psicológico. É muito louco isso. E que, na maioria dos casos, o sujeito adota esse comportamento de forma inconsciente. Inconsciente. Então, eu não posso ser o que o outro é. Eu meto o pau no outro e está tudo certo. Então, eu vou reagir de uma forma, muitas vezes, agressiva. Vou depreciar o outro. É a melhor estratégia. E aí, nesse momento, cara, a universidade foi uma grande escola para mim ali para eu entender exatamente isso, que é a capacidade e a necessidade. Não é nem a capacidade, é eu ativar a necessidade e me adaptar aos ambientes para que eu consiga ter trânsito. Porque, se a gente não tem hoje, eu digo que relacionamento é um fator exponencial para qualquer empresa. Você quer lucro certo? Não importa o tamanho do negócio. Não importa, não importa. Por quê? Porque todo negócio que você faz, seja uma trans... O relacionamento, ele é transacional. A sua empresa, ela é transacional. Você quer assinar um contrato, é basicamente uma transação entre duas pessoas. Sim. O fator humano no mundo que a gente vive, ele está sempre presente, ainda que exista tecnologia. Então, não tem como a gente fugir disso. E por que é exponencial? Porque se você sabe jogar bem o jogo do relacionamento, o jogo do networking, seja qual for o nome que se dê para isso, você consegue um atalho, digamos assim, informacional, que é basicamente informações privilegiadas para tomar decisão. Era isso que eu ia falar, informações privilegiadas. Privilegiadas. Tem que dar uma ênfase nessa palavra. Privilegiadas. Ou seja, um público muito seleto, 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 tem acesso. Tem acesso. E detalhe, é meio que quem chega cego, esse clichê que eu vou falar, ele é verdadeiro. Rafa, isso é tão bizarro. Eu estava comentando outro dia, em cima disso que você está falando, tem coisas que a galera não para para pensar. Cara, o Brasil é um continente. Só que se você pegar dados do IBGE, dados do IBGE, posso errar aqui R$100 para mais ou para menos. Tá bom. 3% ou 2% da população brasileira tem uma renda mensal acima de R$8.000. É isso. Desculpe, até mesmo, mas é isso mesmo. Cara, isso é assustador. É assustador. Isso é assustador. Você vai falar que apenas... E a gente está falando de 6 salários mínimos. 2% da população, ou 3%, tem acima de R$8.000. Aí você tem uma faixa de 5 a 7 e pouco ali, que representa um 7 ou 8% da população. Então, aí morreu 10%. 90% da população tem um ganho abaixo de R$3.800 mês. Cara, então, você está falando, você tem 212 milhões de habitantes no Brasil. Cara, é um negócio bizarro. É bizarro. Então, assim, aí tem gente que fala assim, você quer ver uma coisa que desconstrói isso? É aquela história do... O mundo é pequeno. Não, amigo, o mundo não é pequeno. O mundo é grande. O seu ciclo de relacionamento é que é pequeno. Perfeito, isso. Entendeu? Se você sai e vai para o extremo da cidade, em locais periféricos, você não vai encontrar gente que você conhece. O problema é que as pessoas que você conhece frequentam basicamente os mesmos lugares que você. E é por isso que o mundo se torna pequeno. Mas não é o mundo pequeno, é o ciclo de relacionamento que é pequeno. Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva. É. E essa questão, quando a gente está falando de informação privilegiada, é meio que assim, quem chega cedo, de fato, bebe água limpa. O que significa isso? Isso é fato. Quanto mais rápido você tem acesso à melhor informação, mais isso vai refletir na sua tomada de decisão. Aí, às vezes, diz assim, o cara é visionário. Aham. Não. Ele até foi... Claro, mas ele está dentro de um ciclo de informação tão seleto... Que trouxe coisas de importância. Perfeito, perfeito. E aí, eu comecei a entender que... Por que relacionamento é fator exponencial? Isso vira o jogo de qualquer um, cara. Porque relacionamento, ele consegue acelerar muitas vezes, anos, anos na sua empresa, em pequenas... Muitas vezes em meses, digamos assim, por causa de um contrato novo que você assinou. Rafa, você quer ver uma coisa simples para ilustrar para você que está nos assistindo? Eu tenho um lema que eu digo o seguinte. Eu sempre falo na minha empresa, eu falo o seguinte, dentro delas, eu falo assim, quando eu estou no escritório, eu não estou ganhando dinheiro. Perfeito. A galera olha para mim assim, falo, galera, deixa eu dizer uma coisa para você, o dinheiro da minha empresa não está dentro da minha empresa, está na rua. Está fora. Lógico. Eu tenho que estar na rua. Comercial. Exatamente. É relacional. É na rua que eu vou trazer dinheiro para dentro do negócio. Não é dentro do negócio 24 horas por dia. Então, você que está aí dentro do seu negócio, observa se o dinheiro dele não está na rua. Eu vou fazer até uma reflexão com o pessoal, é meio que assim, outra coisa que eu vejo, sobre relacionamento, uma vez que entendemos que informações privilegiadas aumentam aí a sua performance dentro da empresa. Porra, imagina o seguinte, hoje a gente está falando muito com os pequenos e médios empresários. Os pequenos e médios empresários hoje se relacionam com quem? Com outros pequenos e médios empresários? Imagina o seguinte, uma empresa... Às vezes não. Às vezes não. Deveria, mas às vezes não. Deveriam talvez se relacionar com grandes empresas. Que estão no próximo nível. Exato. Mira no nível que você quer. É a mesma coisa você fazer um planejamento de carreira. O cara faz um planejamento de carreira, você não visa o próximo nível da carreira? É a mesma coisa. Você não vai conseguir subir na carreira se você só se relaciona com analistas. Os seus pares. Eu tenho que olhar para cima. É a mesma coisa que eu brinquei aqui em outro podcast, que eu falei o seguinte, empresa é igual jogo de videogame, amigo. Passar de fase, você precisa adquirir competências, dar um trabalho desgraçado, você leva muito mais tempo que a fase anterior. E às vezes quem está à sua volta não vai contribuir. Tem que desviar das antas. Vá com um leão por dia, desvia das antas. E além de desviar das antas, você vai ter que muitas vezes tirar as pessoas que estão do seu lado que não tem competência para te ajudar para o próximo nível. Tira da frente e vamos para o próximo nível. Súlio, isso é muito crítico. Porque, de novo, trazendo essa ideia de lucro certo. Imagina só, uma microempresa no Brasil fatura de 300 a 400 mil por ano. Uma empresa de pequeno porte, 4 milhões de reais a 5 milhões de reais. Uma empresa de médio porte, a partir disso até 40 milhões, a partir de 40 milhões de faturamento, você tem uma empresa de grande porte. Perfeito. Se você se relacionar apenas com microempreendedores... Você vai continuar microempreendedor. Por quê? Porque uma questão de... Olha só, uma microempresa que fatura esses 300 mil por ano, se você divide por mês, não dá 30 mil reais por mês de faturamento. E você tem um efeito psicológico aí que é o seguinte, vamos lá. Você pega um grupo de microempreendedores, esses caras que começam a conversar e interagir, eles começam a compartilhar as mesmas dores e eles entram num ciclo vicioso. Porque um começa a comparar o faturamento com aquele que está do lado. Quando você está mirando em alguém maior, que o cara fala o seguinte, você fatura 4 e o cara fala que está faturando 45, você fala assim... Porra! 11 vezes mais? Espera aí. Não dá. Espera aí, eu quero mirar nisso. Sim. E aí você começa a ver como é que você joga o jogo. Eu tenho um sócio, você conheceu ele, Brunão? Sim, 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 sim. O Bruno é um sócio numa startup aqui que a gente tem e o Bruno fala o seguinte, ele diz que tem dois jogos. E eu acho interessante quando ele fala isso. Tem o jogo da estratégia, o jogo do negócio, tem o jogo do dinheiro. Tá bom. Tem gente que joga o jogo do dinheiro, quer jogar o jogo do dinheiro. Perfeito. Você está olhando para grandes cifras. Perfeito, perfeito, perfeito. Você não está preocupado com a mesquinharia, com o dia a dia, com a... Sabe? Eu sei que para muito empresário às vezes você está assistindo a gente e fala, ah, é fácil falar isso quando o negócio chega no nível e tal. Concordo plenamente com você. Mas você precisa mirar o jogo do dinheiro. Precisa. Precisa mirar o jogo do dinheiro. E relacionamento, o network, é jogo de dinheiro. É a ponte. É jogo de dinheiro, não é jogo de migalha. Uma coisa que eu falo é, eu acho que todo mundo tem o seu justo preço, o seu justo valor, que adoraria, sobretudo, receber sobre aquilo, mas recebe muito menos. Perfeito. Uma coisa que eu entendi sobre relacionamento, quando você se relaciona com pessoas, ou com empresas, ou com negócios do mesmo tamanho que você, ou inferior ao seu, eles nunca vão conseguir bancar o seu justo preço, o seu justo valor. é sempre um nível acima. É sempre alguns dígitos acima. Ou dois níveis acima. Exatamente. Tem nada de errado com isso. Porque imagina, se você cobra 3 mil reais, digamos assim, no seu serviço, e a empresa que você quer prestar o serviço é uma microempresa que fatura 30 mil, você sabe a realidade do empresariado brasileiro, Suliman. A maioria dos empreendedores são autoempregados. Perfeito. E o que significa isso? A empresa não tem os 10%, 15%, 20% de lucro, e ela serve para pagar pro labore para o empresário, que não tem caixa, inclusive. E eu vou te falar que você está sofisticando demais a conversa, porque eu vou te dizer que 80% do empresariado não sabe o que é pro labore. Exatamente. Então... Pro labore é o olerite do empresário. Entendeu? É o seu salário, empresário. É o seu salário. É o contra-cheque, como dizem em algumas regiões. E aí, o que acontece? Cara, você nunca vai conseguir sair de 3 mil reais. Imagina que você está contratado por 3 mil, mas o seu custo operacional aumentou, veio a pandemia, um monte de coisa aconteceu e você tem que cobrar 6 mil reais agora. Você acha que esse cara que fatura 30 mil por mês consegue te pagar 6 mil? Não consegue. Não consegue. Porque é uma fatia muito grande do que, eventualmente, ele teria de lucratividade ou, sobretudo, para manter o custo da empresa, a despesa da empresa. E o cara, muitas vezes, ele fica ali imerso no negócio e ele não dedica absolutamente nenhum momento para relacionamento, para absolutamente nada. Não faz isso. Porque isso não é cultural. E ele vai morrer junto com o negócio dele. Ele não entende e ainda tem uma coisa que é... Talvez algumas pessoas aqui estejam até pensando isso. Existe uma crença negativa que é... Mas isso é manipulação. Você está usando as pessoas. Exato, exato. Exato. Cara, o ponto é o seguinte. Isso eu já sempre resumi essa pergunta. Você escolher a praça que você quer andar dentro do marketing, tem os 4 P's do marketing e um dos P's é praça. Sim. Tá? Você escolher a praça é sobre estratégia, não é sobre manipulação. É uma escolha. É uma questão de escolha. Ó, vamos lá. Vamos definir manipulação. Manipulação é você levar alguém a fazer algo que você quer que ela faça e aquilo é danoso para aquela pessoa. É, é isso. Isso é prejuízo. Isso é manipulação. Perfeito isso. Ok? Qualquer coisa diferente disso, nós estamos falando do jogo do relacionamento. É uma relação de... Ah, mas eu estou estabelecendo o relacionamento porque eu tenho interesse. Que bom. Perfeito, ótimo. Isso é relacionamento. O dia que você resolveu arrumar o cabelo e sair de casa para arrumar uma namorada, você tinha um interesse. Exatamente. Você está namorando porque você é um interesseiro. Exato. O dia que ela olhou para você, ela também tinha um interesse. Ou ele, ou não. Não, olhei por olhar. Vou pegar por pegar. Não, amigo, não era assim. Existe um interesse. Tudo é intencional. Perfeitíssimo. É uma intenção. E se não é, deveria ser. Tem alguma coisa errada aí. E aí tem uma coisa, evoluindo isso, aí os caras, agora de repente que estão assistindo a gente, entram num outro problema, Sullivan, que é o seguinte. Ah, entendi. Não estou manipulando, mas eu não sei como eu vou conseguir me relacionar com pessoas de cima. Ou, isso é muito comum, eu tenho medo de me relacionar com pessoas de hierarquia maiores que a minha. Vou dar um exemplo para você. No tempo... Mas isso é histórico e é estrutural. Isso é histórico e é estrutural. Porque o complexo... Quem foi que falou isso do Nelson Rodrigues? É o complexo de vira-lata. Puta vida, sim. Foi Nelson Rodrigues? Eu vou além. Se não foi Nelson Rodrigues, eu dei crédito para o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues acabou de ganhar uma nova aí. Acabou de ganhar o crédito. Enfim, alguém disse isso aí que o complexo de vira-lata é exatamente isso. Esse complexo... Vou até qualificá-lo, tá? Você tem uma termologia que chama de temor reverencial, tá? Essa é a termologia que faz com que você tenha medo... Temor reverencial ou referencial. Reverencial. Reverencial. Exatamente. Chama temor reverencial. É um excesso de respeito a hierarquias. Pensa no seguinte, você desde pequeno você é programado para respeitar, por exemplo, seus pais. Perfeito. Quando você vai na escolinha para respeitar a sua professora. Professora. Quando você... E mais ainda a diretora. Exatamente. Porque a megera é a posição de autoridade. Depois você respeita o policial, o juiz. E aí quando você casa a sua esposa, né? Você bate com a sua esposa. Se for inteligente. Se não for, vai ficar arrumando discussão. O temor reverencial desde pequeno você está sendo doutrinado e treinado para você baixar a cabeça ou ter excesso de respeito que é medo, tá? Que ativa o medo lá dentro de você. Atilho de adrenalina, tá? Por isso que muitas vezes se você vê alguém de autoridade sua mão começa a suar, você fica com medo, você gagueja, você não consegue falar com essa pessoa. Se coloca, já naturalmente se coloca numa posição de inferioridade. Numa posição de inferioridade. Tem um cara, esse cara eu aprendi muita coisa com ele, inclusive trouxe ele para o Brasil, que é o Jordan Belfort, o verdadeiro lobo de Wall Street. E ele mesmo, ele fala sobre esse medo que a gente muitas vezes sente. Em outro podcast aqui nós tivemos o lobo de Niterói. Depois você procura no canal aí outro episódio podcast, você vai achar o lobo de Niterói. Ele tem um método que ele fala a linha de persuasão direta, né? E uma das estratégias que ele utiliza quando, por exemplo, você vai fazer uma ligação telefônica para fazer uma conversão, uma das coisas mais importantes são os primeiros segundos de como que você sobretudo se apresenta. imagina o seguinte, eu estou ligando para você, Súliva, e aí eu sou, por exemplo, uma atendente da Claro. E aí essa atendente da Claro fala, olá, Súliva, tudo bem? Aqui é atendente da Claro. Ou de qualquer outra telefônica, por exemplo. O que você faz? Você se liga. Por quê? Basicamente, você fala, hum, vai me vender alguma coisa. Ixi, cara, de repente é alguma coisa de conta, de cobrança. Sempre vem esse tipo de pensamento. Perfeito. Por quê? Associado a algo negativo. socialmente dizendo, palavras como vendedor, atendente, tem uma associação natural negativa. Isso é arquetipal. Isso não é preconceito com a classe, tá? Isso é arquetipal. Perfeito. Isso é fato. Não é preconceito com relação a ninguém. Até porque, modéstia à parte aqui, tem um bom vendedor aqui, tem outro bom vendedor do outro lado. Perfeito. E eu me declaro vendedor, tem problema nenhum quanto a isso. É. Mas tem uma questão aí que se a gente parar para analisar, eu digo que o ser humano tem dois medos. E agora eu vou dizer que ele tem três. Ele tem dois medos. Primeiro, um é falar em público, o outro é morrer. Quando ele pode escolher, ele prefere o segundo. Perfeito. Ele morre, mas não fala em público. É real. E você tem uma outra dor, pelo menos eu escuto isso em mentoria, em curso o tempo todo, que é a dificuldade de vender. Perfeito. Então, olha, falar em público, morrer e vender, eu acho que são as três maiores dificuldades para a maioria das pessoas. E aí, muitas vezes, um, porque ela se coloca numa situação de, poxa, isso aqui é não grato, sabe? Sou persona não grata porque eu sou um vendedor. Então, você tem, o Robert Cialdini, ele fala isso. Concluindo o que eu estava falando antes, especificamente sobre a questão de hierarquia, o que o Jordan, ele fala? Se você se apresenta numa posição hierárquica que, muitas vezes, é entendida pela outra parte como superior a dela, ela te ouve. Significa o seguinte. Do contrário? Quando eu ligo, ah, eu sou atendente da Claro. Se eu ligasse, tudo bom você estar falando com o presidente da Claro. A palavra presidente tem poder. A palavra diretor tem poder. Muda tudo. Qualquer palavra com força hierárquica faz com que a pessoa, ela te preste muito mais atenção, porque possivelmente e hierarquicamente, ela tem uma ocupação de vida inferior àquela palavra. Pelo menos nos primeiros segundos e minutos ela vai te dar atenção. Isso tem muito a ver, eu não sei se você já ouviu, você deve ter assistido o documentário sobre o Trump. Ah, sim, sim, sim. A pegada de mão do Trump. Sim, perfeitíssimo. O Trump usa isso, ele já coloca o cara e isso já foi matéria de diversas reportagens, já foi tema de diversas reportagens, o Trump, na pegada de mão dele, já colocando a pessoa numa posição de inferioridade ali. Exato, ele puxa para a energia dele, ele não vai para a pessoa, ele não, ele traz para ele. Ele traz para ele, ele traz para ele. E numa pressão ali, digamos assim, que a pessoa sente que ele existe. Característica de um bom negociador, né? Perfeitíssimo. O Robert Cialdini, ele traz que um dos maiores problemas da humanidade é de fato a vergonha. E de novo, está ligado neurologicamente a essa questão de você ser invalidado pelas outras pessoas, sendo que você não percebeu que outras pessoas, elas estão disponíveis para te ouvir. E aí, então, ele vem, fundamenta várias coisas como os gatilhos mentais. E um dos gatilhos é o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade, ele parte da premissa e, inclusive, ele fez um estudo dentro da reciprocidade que os maiores vendedores, eles fazem, eles estabelecem rapor com as pessoas, primeiramente. Esse estabelecimento de rapor não é sobre a venda propriamente dita, mas sim sobre a pessoa, falando sobre a pessoa, gerando, digamos assim, conexão com a pessoa sobre coisas que ela gosta para depois você trazer essa pessoa para a venda. As pessoas hoje, muitas vezes, elas se sentem inibidas a vender. E aí, ele fala, a vergonha desperta quando você acha que você já tem que chegar fazendo o pitch, ofertando alguma coisa e tomar um não na cara. Eu vou te falar uma coisa agora, você vai dar risada. Diz. Minha primeira... Primeira Mercedes que eu comprei, o cara... Claro que eu já conhecia e tal, mas você vai ver o gatilho que o cara usou comigo na hora da venda. O que ele fez? Eu peguei o carro, ele falou assim, eu queria fazer test drive. Aí ele foi... Cara, meu sonho é ter uma Mercedes. E aí, eu nunca tinha tido uma Mercedes. E aí, eu... Minha primeira Mercedes, lembro, foi em 2010. Tá. Fui comprar minha primeira Mercedes. Aí, cara, cheguei na concessionária, o cara falou assim, eu falei, quero fazer test drive. Aí, dei minha CNH, o cara preencheu, saímos na Mercedes. Aí, nós estamos indo na Mercedes fazendo test drive, ele falou, acelera. Aí, eu acelerei. Quando eu acelerei, tinha um carro na minha frente, o que o carro fez? Bum! Saiu da frente, eu passei. Perfeito. Aí, ele olhou para mim e falou assim, olha aqui para o volante, bateu no volante, assim, olha aqui. Quando eu olhei, estava o símbolo da Mercedes. O que é o símbolo da Mercedes? Uma estrela. Uma estrela. Ele falou assim, meu amigo, isso é o carro das estrelas. O cara olhou pelo... No retrovisor, quando ele viu a estrela no retrovisor, ele abre. Esse é o carro das estrelas. O que ele estava fazendo com isso? Estava projetando naquele exato momento como alguém... Como uma estrela. Estrela. Aí, você volta, Fih, na época assina o cheque, não tem essa, entendeu? Não tem como, porque é uma questão de sensação ali, imediatamente, você se sentiu. E detalhe, acelera. Adrenalina, poder... Com reforço positivo. Opa! Tudo certo para o cara comprar. Acabou. Venda feita na hora da estrela. Meu Deus do céu. Mas e aí, quando você olha toda essa questão do relacionamento e você traz essa do Robert Cialdini, que ele trouxe... Eu te cortei. Que ele trouxe essa questão do gatilho, que é a da reciprocidade. Exatamente. É você gerar na pessoa uma sensação. E aí, você pode fazer isso de diversas formas. Muitas pessoas, elas acreditam que reciprocidade é... Você dá alguma coisa para a pessoa, pronto. Ah, nossa, ela vai querer me voltar. Não necessariamente. Os gatilhos, eles funcionam num aspecto neurológico quando você tem algum tipo de alteração bioquímica. É pico de dopamina, pico de serotonina, ocitocina e assim por diante. Muitas vezes, em contraponto, há um outro neurotransmissor que é a adrenalina. Sim. A adrenalina, por exemplo, faz com que, no temor reverencial, eu fique de fato com medo de falar com você. Porém, se você faz com que eu me sinta confortável e às vezes é... Poxa, você quer um café? Pequenos gestos de conforto liberam outros hormônios que anulam a adrenalina e façam com que eu fique com vontade, muitas vezes, de me relacionar com você. As pessoas, os grandes vendedores... O cara passa a ter o desejo de se relacionar com você. É diferente. E ele se sente confortável, ele se sente numa posição do tipo, poxa, é tão gostoso falar com ele. Tem uma coisa que é... os maiores vendedores ou as pessoas que melhor se relacionam com as pessoas, elas aprendem a característica de serem gostáveis. Elas constroem o relacionamento, primeiro. E o ser gostável, ele está dentro da própria neurociência, da psicologia de consumo, ele está em que tipo de neurotransmissor você desperta na pessoa do outro lado. Se você é uma pessoa extremamente invasiva, você toca demais e a pessoa, por exemplo, não gosta de toque, ela vai ter pequenos gatilhos internos e estão ficando irritados. Essa repulsa, ela gera de novo. Da mesma forma que esse caso que você me contou, olha o que aconteceu. Neurologicamente com você, no momento que você acelerou, você sente tipo aquele poder, o medo de repente de bater no carro, então ele teve o quê? Bum! Pico imediato de adrenalina. Exato. Mas no momento que ele coloca todos os picos de... Tem uma coisa muito interessante no próprio estudo da psicologia sobre você fazer formação de crença. todo alto pico de estresse com um pensamento ou reforço positivo ou algo que vem de fora para você... Gera memória emocional. Gera memória emocional. Exatamente. Ele fica encrustado em você. O que ele fez? Ele pegou o pico de adrenalina e te deu um reforço positivo, falando que você é uma estrela. Naquele exato momento, você se sentiu bem, você diminuiu o nível de adrenalina e aí você... Assim no cheque. Memória emocional. Memória emocional. Naquele momento, provavelmente, você sentiu o prazer te dando um outro pico de dopamina, que é o prazer de ter passado e ter recebido o reforço e se bobear, ele tocou em você, apertou sua mão, falou alguma outra coisa que pode ter gerado um outro gatilho de ocitocina. Exato. Nesse exato momento, você se sentiu amado, especial. Então, dopamina com ocitocina, eu vou comprar. Se você faz com que as pessoas... A decisão está tomada. A decisão está tomada ali. Se você começa a entender que, de novo, não é... Eu estou, desde o início dessa fala, falando a mesma coisa. Todo relacionamento, ele não é sobre você, é sobre a outra pessoa. E se você começar a entender que todo relacionamento sendo sobre outra pessoa é sobre os estímulos emocionais que você gera na outra pessoa, de reforço, muitas vezes de incentivo ou de palavras de afirmação, você está gerando gatilhos positivos que ela neuroquimicamente não está entendendo, mas ela está se sentindo bem. Agora, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão do relacionamento e do network, é claro que você saiu lá de Mauá, fez todo o teu processo aí e tal, foi para a USP, e aí você começou a criar as suas raízes. Muitas vezes, você ter acesso a quem você quer ter, esse é um dos grandes desafios. Esse é um dos grandes desafios. Eu queria entender aí, eu queria que você compartilhasse com a galera aqui que nos assiste. Legal. E nos ouve. qual é o melhor caminho para chegar em quem você não tem acesso ainda? Quando o Rafa fala assim, cara, eu quero me conectar com o fulano. Tá bom. Como é que você percorre esse caminho? Qual a estratégia normalmente? Vou te falar dois caminhos possíveis, tá? Um é um caminho teórico que é, existem dois tipos de influenciadores emocionais e influenciadores racionais. Tá? O melhor caminho para você chegar a alguém é você ser amigo de influenciadores emocionais e pessoas que você quer se conectar. O que é um influenciador racional? Imagina que eu quero falar com você, Sullivan. Imagina que você tenha a sua secretária. E eu conheci a sua secretária em determinado evento. E aí, então, ela fala, ó, tem uma pessoa assim, assim, assado, que é o Rafael, ele quer falar com você. Você vai olhar a sua agenda e vai falar, putz, cara, não tenho agenda para essa semana, não tenho para agora e assim por diante. E aí, de repente, eu consigo falar com você daqui três meses, daqui um ano, ou talvez eu nunca consiga. Ela é uma influenciadora racional. Ela tem um nível hierárquico dentro da sua empresa. Ela trabalha com você no dia a dia. Ela tem o acesso, mas não tem influência. Mas ela não tem influência real sobre você. Por quê? Ela é quase que uma informante nesse sentido e está tudo bem. Entendi. Porém... Ela faz uma ponte, né? Exatamente. Mas, porém, imagina que você tem a sua esposa. Imagina que a sua esposa conheceu esse mesmo Rafael em determinado evento. É outra pegada. E aí, ela fala, amor, eu conheci uma pessoa que eu acho que pode ser um parceiro de negócio para você. Perfeito. Nesse exato momento, você recebe a informação de uma forma diferente e você vai abrir espaço na sua agenda. Eu tenho um caso específico essa semana. Eu fechei um negócio por intermédio da esposa dele. Influenciador emocional. Direto. Cara, isso é o real. Ele com uma dificuldade específica. Faz total sentido o que você está falando. Ele com uma dificuldade específica e conversando com ela, ela falou assim, na boa, fulano, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. A pessoa é o Sullivan. Aí, ela me ligou, fez a ponte, marcamos um call, eu fiz um call com ele, o call não durou 40 minutos. Ou seja, o cara já veio influenciado... Desarmado, influenciado por alguém que não tem... Desarmado por alguém muita confiança, na verdade. Muita confiança. Cara, isso aí, se você parar para analisar, você é empresário que está nos ouvindo. Cara, qual é a diferença disso para o boca a boca? Segue teu raciocínio. Não, e é muito bom isso. Qual é a diferença disso para o boca a boca, né? E olha só, e aí a gente... Basicamente surgiu uma palavra aqui que é a amálgama de qualquer relacionamento. É a palavrinha confiança. O que você compra dentro do mercado, a sua capacidade de se relacionar é a sua capacidade também de você transparecer confiança para a outra parte que você quer se relacionar. Sim. Se não existe estabelecida a confiança, vai ser mais moroso o seu processo de relacionamento e efetivamente você conseguir fazer um negócio. E aí tem um outro caminho também que esse caminho eu usei bastante, tá? E aí eu sei que tem gente que vai gerar um outro contraponto. E já já eu falo qual que é. que é se você não tem acesso a influenciador racional ou a influenciador emocional, tá? Uma coisa que você pode fazer é compre relacionamento. Cara, mas isso é uma das coisas... Explicitamente. Rapaz, isso é uma das coisas que eu canso de falar. Eu falo assim, cara, olha só, o nosso meio hoje ele nos permite o seguinte, só que eu não falo de compra e relacionamento. Eu falo o seguinte, você não tem inteligência? Compra. É igual. Compra. Comprar relacionamento é comprar uma inteligência. É comprar acesso. É comprar acesso. É muito simples, cara. Não adianta você ficar na base da tentativa e erro batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Você quer fazer algo? Procura. Eu tenho essa concepção. Sim. Eu quero fazer algo. Eu falo o seguinte, quem é o cara que faz muito bem o que eu quero fazer? É esse cara. Beleza, eu vou lá e compro. Deixa eu entender a inteligência desse cara. Acabou, encurta o caminho. Diminui o estresse, gasta menos dinheiro. Vou te contar uma história e eu fiz isso no passado e foi a última... Tua virada de chave. A minha grande virada de chave para entender sobre o mundo de relacionamento. Eu, anos atrás, trabalhei em um grande banco e aí nesse grande banco eu fiz uma comparação do quanto que eu ganhava com o quanto que o meu chefe ganhava. Estava há dois anos nele. Estava num programa que era o programa A, Programa de Aceleração de Futuros Diretores do Banco. E aí eu entendi o seguinte, cara, meu chefe, ele tinha 34 anos, eu tinha 23 anos. Com 23 anos, eu ganhava 110 mil reais por ano e meu chefe 250 mil. Eu falei, 10 anos, cara. 10 fucking years para dobrar o meu salário. 10. Já estava ganhando muito bem. E isso porque eu tinha terminado o mestrado, eu terminei a USP, fui fazer mestrado, terminei e entrei. Era um crescimento de 10% ao ano. Cara, aí eu falei... Se reduzir, vamos fazer conta de padeira aqui, dá menos que 1% ao mês. Não, aí eu falei, não, não, eu gosto de crescimento em L, exponencial. Não. E a minha confiança na época, poxa, ela estava no topo, digamos assim, eu estava me sentindo bem e eu acreditava que eu poderia gerar muito mais valor. E aí, então, eu saí daquele banco. E aí, o que acontece? Quando eu saí daquele banco, eu estava com um caixa e eu fui chamado, na época eu estava começando a trabalhar no mercado digital, eu estava vendendo produto como afiliado. Eu tinha 22 para 23 anos. Você começou no digital por afiliado? Eu comecei por afiliação. Essa eu não sabia. É, então, eu vou até contar, posso contar uma história? Manda, manda. Eu vou terminar essa e aí eu vou contar como eu entrei no mercado digital. Mas estava vendendo produto como afiliado, comecei a ganhar confiança e aí, então, como eu comecei a ganhar por gestão, eu fui chamado para dar uma entrevista numa TV, chamada TV Geração Z, lá na Paulista. Eu fui na TV Geração Z. Que passava no UOL. Que passava no UOL. Eu lembro. Eu tinha o UOL TV. Eu lembro, era o UOL TV. Exatamente. Lembro, lembro, lembro. Caraca, você lembra disso? Eu lembro. Não, eu tinha uma galera que tinha programa lá. Tinha, o João Kleber já teve programa lá, a Milene Domingos já teve programa, o Solange Frazão já teve programa. Tinha, tinha um monte de gente. E aí, o que acontece? Cara, quando eu saí de lá, eu vi que tinha pessoas com muita audiência no Facebook. Na época, nem tinha Instagram. Olha isso. Não existia. Não era a época do Instagram. E que saí TikTok. Isso é coisa que a gente nem está conectado com isso muito bem. TikTok é de ontem. Nossa, é de ontem. E aí, o que acontece? Aí, tinha a influenciadora que estava com meio milhão de seguidores. Porra, mas eu queria chegar nela. Eu poderia criar um produto para ela. Mas Sullivan, de novo, a arte do relacionamento, né? Se eu chegasse nela diretamente, ela ia falar, fale com o meu empresário. Ou qualquer coisa do tipo. E eu tive um insight naquele momento. Se eu criar um produto para essa pessoa, que tem meio milhão de seguidores, eu provavelmente vou vender bastante. Porque ela tem tráfego quente. E ela é autoridade do setor. Aí, então, eu pedi para a Nocilene Santos, que era a minha entrevistadora. Ela tinha um programa. E a Nocilene... Conheci a Nocilene. Você conheceu a Nocilene? Cara, um dia... Conheci a Nocilene. Pergunta para ela dessa história. Eu falei, No, me apresenta para o dono aqui. A Nocilene? Ela tinha um programa chamado A Hora do Coaching. Eu lembro. Era A Hora do Coaching. Conheci a Nocilene. Fiquei em 2000 e... Cara, 2005, 2006, 2007, alguma coisa assim. Caraca. Há muito tempo. Nós tínhamos amigos em comum. Sim. E aí, o que rola? Ela me apresentou para ele. É o Marcelo Barbosa. Hoje é um amigo. Tá? O Marcelo... O Marcelo era o dono da TV. Era o dono. Pô, eu tive reunião com o Marcelo uma vez, cara. Quase fiz o programa lá. Por isso que eu... Agora está caindo a ficha. Lembrei de... Brother. Ó, vamos voltar à história do mundo pequeno? Ele não é pequeno. O nome disso é ciclo de relacionamento, amigo. Ciclo de relacionamento. É isso aí. Cara, eu... Detalhe, eu nunca tinha contado essa história para o Súlio. Não, eu... Você está descobrindo comigo agora. Eu tive uma reunião com ele antes de fazer o meu programa na Record. Perfeito, perfeito. Meu programa... Eu fiquei três anos com o programa na Record. Sim. Só que antes do programa da Record, eu tive durante três anos, programa, quatro anos, programa na rádio. Perfeito. E antes do programa da rádio, eu fui conversar com o Marcelo que a gente ia fazer um programa lá. Acabou que a gente não deu certo por N fatores. E aí, eu fui para o rádio. Fiquei no rádio quatro anos, saí do rádio e fui para a Record. Saí da Record e estou aqui conversando com você. Com o próprio programa, de novo. De novo. Cara, olha que loucura. Nessa reunião com o Marcelo, eu mostrei para ele o mundo digital e aí eu falei, cara, eu quero comprar o Suave TV. Aí ele falou, não, você é maluco. Quem disse que eu quero vender? Aí eu falei, eu vou provar para você o que você quer. Long story short, a gente acabou saindo numa sociedade de um novo projeto que era pegar esses influenciadores da Web TV que ele tinha e criar produtos digitais para ele, em paralelo. Então, eu criei basicamente ali dentro uma primeira agência. E ele foi basicamente um cara... Ele foi teu padrinho. Ele apostou tudo em você. É, que me inseriu no mercado, digamos assim, que tinha celebridades. Pessoas que tinham grande audiência. Então, ele foi um hub naquele momento. A primeira influenciadora que a gente fez... Desculpa, isso tem a ver com aquilo que você falou. Eu não preciso sair convencendo um influenciador por influenciador. São hubs. Eu vou convencer um cara que é o líder do bando. O líder do bando. Cara, isso mostra o seguinte. Aquilo que eu falo, a neurociência explica isso. Nós somos tribais. O ser humano evoluiu numa série de coisas, mas continua sendo tribal. A gente gosta de quem se parece com a gente. Completamente. A história que os opostos se atraem é conversa fiada mesmo. Não existe isso. Nós gostamos de quem se parece com a gente. Os iguais se atraem. Exatamente. Você pode até aprender com as oposições, mas só que o que vai permanecer do seu lado, meu... Se conecta e caminha com você são os iguais. Exato. E aí, o que acontece? Os parecidos. Long story short, cara. Naquele momento, a gente fez, por exemplo, um primeiro lançamento em três dias, 200 mil reais. Ali começou a era dos lançamentos. O ROI de quanto? Cara, naquele momento... Cara, eu vou te dizer que o ROI ali foi gigantesco. A gente investiu 10 mil reais. Nem isso. 10 mil, fez 200? Não, ridículo. Ridículo. Naquele tempo, era muito possível fazer isso. Hoje é muito mais fácil. Hoje, com 10 mil, talvez você faça 30. Eu comprava a lead na época a 20 centavos. Ah não, isso não existe. É ridículo. Isso não existe. Eu peguei essa época, gente. Lead a 20 centavos. Depois a gente fez um outro produto. Sem isca. O que acontece? Ali abriu o mercado, foram alguns primeiros cases, mas aquilo foi um primeiro hub de relacionamento. Marcelo, ele foi um hub de relacionamento com os atores, atrizes. Ali foi uma escola... Facilitou muita coisa para você, hein, Rafa? Foi? Facilitou muita coisa para você. O quê? Foi uma escola gigantesca. Porque o mercado digital, ele não lançava especialista naquela época. Foi um dos primeiros caras do mercado a lançar especialista no mercado digital. Isso aí nós estamos falando o quê? 2000 e... Eu estou falando em 2000 e... 13, 14? 14. 14. Eu fui um dos primeiros. Não lançava absolutamente nada de especialistas mesmo. Ninguém. Não, ninguém lançava. Eu lembro que eu estava no mastermind de um guruzinho aí, tipo, que falam que é o melhor mastermind, e eu falei, galera, vou começar a lançar especialista. Esse cara falou, isso não funciona, você tem que se lançar. Aí eu falei, vou provar que esse negócio funciona. E o que acontece? O mercado hoje é sobre o quê? É sobre especialista. É sobre especialista. Não é sobre o infoprodutor. Não, é sobre o especialista. Tanto é que se você pegar infoprodutores, a maioria, a maioria não está mais no mercado. Não está. O cara fez o que tinha que fazer. Exato. Ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, foi surfar em outras ondas, muitos perderam, não conseguem voltar para o mercado, porque teve a onda do cara que não tinha conteúdo, que vendia qualquer coisa, e teve a onda agora, meu amigo, que ficou no mercado, é a hora que você parou mesmo, e ficou no mercado quem tem conteúdo. E aí é sobre o especialista mesmo. Cara, e agora eu vou te contar uma história. Essa história é constrangedora de contar, mas é engraçado. Faz parte, velho. Todos nós temos uma história constrangedora. E como eu entrei no mercado digital? Olha, nessa época, em meados de 2012, eu terminei um relacionamento de três anos. Estava mal para um cacete. Nossa Senhora, essa menina acabou com a minha vida, digamos assim. E eu emagreci. Se bem, eu acho que eu deveria ter um relacionamento agora para terminar para emagrecer. Se alguém quiser casar comigo para me fazer emagrecer, eu vou adorar. Está ótimo. A gente termina depois de três meses. Caso eu termine três meses, vai... Dieta forçada. Dieta forçada, tá? Que acontece? Olha que loucura. Eu dei um Google, um Google, depois do término de relacionamento, depois de, sei lá, uns seis meses, eu estava me sentindo a última pessoa, a última... Eu estava me sentindo muito mal. Autoestima no pé. Lá embaixo. Aí eu coloquei, dei um Google. Como ficar com garotas de novo. E o cara... Veio um site, o S Consultoria Social. Eles faziam bootcamps, eles levavam você na balada, e eles te ensinavam a chegar na gatinha para você ficar com ela. Olha isso. E aí, Rafa Prado comprou esse raio desse negócio. Imagina isso. Estou te falando de 2012, mais ou menos. 12 para 13. Lá, então, nesse bootcamp... Estava mal mesmo, hein, Rafa? Não, estava péssimo. Só que eu não conheci ninguém, nenhuma, não fiquei com nenhuma menina, mas eu conheci um cara. Calma. Calma. Vírgula. Calma. Continua. Eu conheci um cara que era o instrutor. E esse instrutor, cara, é um cara, meu, amigo até hoje. Genial. O nome dele é Eduardo Junqueira, meu. Tenho um carinho gigantesco, porque esse cara foi o primeiro cara que me abriu a ideia do mercado digital. Ele era amigo na época de Seite Arata, de JP da Hotmart, e ele foi a primeira pessoa a me falar da Hotmart. Falou, cara, você tem mestrado, você tem essas coisas, mano, você não tem sucesso nenhuma com as mulheres, mas só que talvez você vai ter sucesso com produção de conteúdo, porque você sabe escrever, você sabe falar. É mais ou menos aquela. Olha que loucura. Azar no amor, sorte nos negócios. E aí, olha que loucura. Com ele, eu fiz o primeiro e-book, cara, lançado no... Não na plataforma, mas eu fiz o meu primeiro e-book com ele. Ele era um cara que, na época, ele trabalhava no e-commerce, se não me engano, do Carrefour. Então, ele tinha uma história no mercado digital. E eu lancei meu primeiro infoproduto com ele. E ali eu entendi, porra, existe algo que você consegue fazer capitalização vendendo informação. E isso se desdobrou depois. Aí eu vendi produto como afiliado, produzi pessoas, mas a história de entrada no mercado digital foi um término de relacionamento. Que loucura, cara. Olha como as pontas se conectam ao longo do tempo, né? Se eu não tivesse, talvez, terminado com aquela pessoa, eu nunca teria conhecido o Eduardo, que foi o cara que me iniciou no mercado digital. Que, mais à frente, eu ia chegar no Marcelo Barbosa, que foi o hub para eu trabalhar com as pessoas, com celebridades, ou pessoas conhecidas, que até hoje eu faço. Talvez uma coisa que você não tenha percebido toda essa história, né? Qual? Nós estamos falando o tempo todo de relacionamento e tudo começou com o término de um relacionamento. Ou seja, está tudo na radial aí. Tudo se conecta de alguma forma. Muito louco. E me fala uma coisa, dentre os caras que você trouxe para o Brasil, a gente conhece aí, sabe? Você trouxe muita gente boa, que nunca tinha vindo para o Brasil. Real, real. E aí você trouxe gente, você trouxe uma galera pesada, não só do digital, o Gary V, que é muito conhecido no digital, mas você trouxe uma galera pesada. Dos negócios. Empresário, cara de negócio. Perfeito. Você trouxe uma galera pesada. De todos esses caras, assim, quem foi o cara que você fala assim, cara, esse aí... É o Richard, cara. Eu trouxe... Foi o cara. Esse foi o cara e foi o cara mais difícil também. O Richard Branson, querendo ou não, hoje ele está num patamar, digamos assim, empresarial. O grupo dele... O bilionário de... Não, ele é o empresário mais importante da Inglaterra, né? Sobretudo, ele recebeu o título de ser... Ele é o empresário em termos de lista Forbes número 1 da Inglaterra também. O grupo dele hoje fatura mais de 100 bilhões de reais, né? O que daria basicamente em torno de 20 bi aí de dólar. E ele é um cara hoje de 6, 7 bi, né? De dólar. Só ele, ele com os produtos dele. Ele com os produtos dele. Persona dele. E aí, ele é considerado um dos caras mais disruptivos em empreendedorismo, digamos assim, na perspectiva de impacto, alguns deles até mesmo social, que de fato ele foi um dos primeiros a trazer essa ideia de exploração do espaço como turismo, né? E aí outros caras... Inclusive ele fez uma viagem recente. ele foi o número 1 a fazer. A primeira foi a dele. A primeira foi a dele, né? A primeira foi a dele. De turismo espacial, a primeira foi a dele. E aí tem outros grandes caras que também começaram a surfar nisso. O próprio Jeff Bezos, aí você vai ter Blue Origin, você vai ter o Elon Musk com o SpaceX, mas ele com a Virgin Galactic foi o número 1 e o pioneiro, digamos assim, há um ano e meio atrás a conseguir fazer essa exploração. É que ele não é o cara da... Vamos dizer assim, ele não é o cara que faz estardalhaço. Ah, não. Tipo o Musk. Ele fez muito principalmente na década de 90. Sim. Tá? O Richard Branson, ele é considerado um dos maiores marqueteiros empresariais que já existiu. Mas principalmente, muito fortemente na década de 90. Ele é o cara que, por exemplo, viajava de balão porque ele sabia que isso dava mídia e aí então ele subia no balão e ia do ponto A para o ponto B fazendo, digamos assim, o ciclo mais perigoso que um profissional poderia fazer e ele fazia como amador. Então, ele fez umas presepadas essas muito... Que deram muita evidência para ele, muita mídia para ele. Velha história, né? Para onde vai a atenção... Exatamente. Vai o dinheiro. Era isso que ele estava fazendo. Tem uma tese, eu li na Harvard Business Review alguns anos atrás, que fala o seguinte, as empresas líderes do futuro terão líderes públicos poderosos, né? E ele entendeu isso antes dessa tese ser publicada. E a gente vê isso hoje, né? Os líderes públicos poderosos hoje, eles têm o poder de fazer a Bolsa subir ou descer. Eles podem destruir países, brincando assim. Esse é o tamanho poder da informação ou do poder individual dessas pessoas hoje, né? Mas voltando, ele foi o cara mais difícil por uma questão, de fato, ele é extremamente inacessível e de novo foi a partir de ponte. Quem me apresentou para ele foi uma outra pessoa que tinha vindo para o Brasil já, que é o Kevin Harrington do Shark Tank Internacional, né? Ele é um Shark original, eu trouxe ele, a gente fez algumas vezes alguns bootcamps aqui no Brasil, participou duas vezes da ebulição, que é um evento que eu tenho para 3, 4 mil pessoas e aí a gente virou muito amigo, fui para Vegas com ele, eu fui para Itália com ele, a gente virou amigo e eu passei também em Tampa um ano novo com eles, com a família dele, esposa dele, filhos, enfim, acabei conhecendo todo mundo. E esse cara, eu considero ele, o Sulibã, um dos meus grandes mentores, tá? Legal. Porque ele me virou várias chaves, eu vou contar duas chaves que ele virou que eu acho que pode ser legal para todos os empresários. Para virar a chave de quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui também. Mas uma das coisas que aconteceu é, o Kevin põe o cara que, meu, ele ativou, digamos assim, me deu o caminho para que eu falasse diretamente com a assessora pessoal dele, ele fez a recomendação e o cara topou. E eu estava tentando fazer isso já há dois anos, só que eles nunca respondem. Por que que nunca respondem? Imagina quantas solicitações o cara desse recebe. Ele não é um public speaker profissional que fica vendendo a hora. 50 por dia. Não, não. E outra coisa é, esses caras quando ele vem, quando ele vem para o Brasil, meu, é Globo, SBT, toda a mídia parou naquele momento para falar com o cara. Então, ele é um cara de muita relevância. E aí, ali, eu entendi que é o seguinte, em dado momento, de fato, algumas conexões que a gente tem, elas são cruciais para você chegar nesses últimos níveis. É o que faz a diferença. É por ponte, é por confiança, é a recomendação de confiança. A hotline, ela existe. E isso eu recomendo, ao longo do tempo, você tem que construir as suas hotlines em três grandes esferas, que é a esfera empresarial, a esfera social, não entendo apenas como terceiro setor, mas são pessoas que falam para milhares de pessoas, mobilizam o ambiente social, e a esfera governamental. Então, essas são as grandes esferas que permeiam o mercado. E você precisa ter hotline minimamente de trânsito em cada uma delas e preferencialmente com pessoas que são decisores, os caras que têm a caneta. Perfeito. É quem tem a canetinha pesada. Exato, porque, de novo, não é sobre manipulação, mas é sobre você decidir aonde você quer estar. Exato. Não adianta você, apenas se você quer crescer, de fato, acelerar o seu crescimento, não adianta você estar quem não tem caneta. Decidir aonde você quer estar e saber permanecer aonde você quer estar. Que é a manutenção. Exatamente, porque tem muita gente que quando fala de network, o cara vai ativar o network quando ele precisa. Perfeitíssimo. Os caras não fazem manutenção de relacionamento. Exatamente. Aí, quando precisa, o cara vai atrás. Esse é o problema do brasileiro muitas vezes. Nessa fala que eu te dei agora, o que eu falei? Poxa, a gente já viajou algumas vezes, a gente já fez coisas, digamos assim, que entram num nível de... Extra negócio. Extra negócio. E aí, eu vou te falar, uma grande diferença, cara, que você pode fazer é você, entre aspas, brincando com a frase, mas adotem essa frase, é se tornar melhor amigo de infância das pessoas que você quer se... Perfeito. desafazer o negócio. O negócio, ele acaba sendo consequência, ele é consequência. Ele é consequência, ele acontece naturalmente. Exato. Quando você vai ver, você está comprando ou vendendo para o cara e o cara está te indicando e aí vai. Eu tenho uma história muito bacana, o Kevin abriu uma outra porta com uma outra pessoa que é um líder gigantesco na Europa, chama Kenny Minkus. Em dado momento, eu estava no casamento do Kenny, ele é um judeu, num castelo em Bratiano. Casamento de castelo, 150 convidados. Tinha gente ali ultramagnata, tá? E ali eu percebi que eu tinha virado uma chavinha social, digamos assim. E isso não me faz melhor do que ninguém, mas eu percebi que tinha virado uma chavinha. Na mesa estava o Kevin bilionário, estava a esposa dele, estava um outro cara que eu não conhecia do meu lado. É que essa virada de chave, cara, ela não é sobre quem você se torna. Quando você fala, não quero ser melhor que ninguém. Entenda o seguinte, quando a gente coloca coisa desse sentido, é assim, não é quem você se torna, e sim as oportunidades que eu agora observo e passo a ter. Muda o jogo de qualquer um e de qualquer negócio. E definitivamente. É outra coisa. Olha a percepção que aconteceu ali, tá? Estava essa outra pessoa aqui do meu lado, e a gente ficou a noite toda conversando. Aí ele se casou. Esse é o jogo do dinheiro, cara. É o que a gente está falando de jogo do dinheiro. Esse é o jogo do dinheiro. Eu não conhecia esse cara. A gente passou a noite toda falando praticamente, com o Kevin também, aí tinha outras pessoas aqui, e ele me fazia perguntas do tipo, cara, mas e o Brasil? Como está o agronegócio no Brasil? E a gente trocando ideia. No dia seguinte, o Kevin vem e me fala o seguinte, cara, você sabe com quem você estava falando? Eu falei, não. Ele falou, cara, você acabou de falar a noite toda com um bilionário europeu, é um dos maiores investidores da Europa. Cara, puta, contato. Mantenha contato com ele. Eu pensei, eu tive, nessa virada de chave, a grande virada de chave que eu tive ali é o seguinte, eu estava numa festa de bilionários, só que eu não era um bilionário. Em uma festa de bilionários, todo mundo, já que você foi pré-selucionado, você já estava lá. Você é bilionário. Você já é um bilionário também. Ninguém questiona a sua fortuna. Ninguém vai questionar vocês. E aí, a única pessoa que pode se questionar é você mesmo com um temor reverencial de não se sentir do tamanho daquelas pessoas ou daquele ecossistema. É a síndrome do impostor que bate nessa hora. A síndrome do impostor. Então, isso é uma coisa que é importante. Em uma festa de bilionários, corre o risco de você ser um. Em dado momento, você não pode romper ou cortar o flow natural da alavancagem de relacionamento. E você é a única pessoa, depois que você começa a empilhar relacionamento, você começa a fortalecer, você vai ser convidado. É meio que assim, eu estou te afirmando isso. É natural. Você vai ser convidado para lugares que talvez você não esteja naquele mesmo nível social. Aí você vai falar, tenho nem roupa para ir. Mas aí você se vira e compra. Se vira, amigo. Vai, se vira e compra. E se não é para comprar, aluga, né, rapaz? Aluga. Mas vai. Não tem problema, porque você já tem um invite formal. Você não é um penetra, você já foi pré-selecionado e você tem relacionamento emocional com alguém que está te validando. Já existe confiança. Somente você pode se colocar fora disso. E, curiosamente, eu já ouvi histórias, Sullivan, quando eu conto essa história de pessoas levantando a mão, elas pegam e falam. Eu já tive uma oportunidade assim, mas eu não fui na festa porque eu achei que eu ia ser rejeitado. Eu conheço várias pessoas assim. Conhece, não conhece. Meu amigo, o seu aval é o seu convite. O seu aval é o seu convite. Esteja presente. Esteja. Eu já passei por algumas situações assim já, cara. Já passei. Mas nunca de refugar. Exato. Nunca de refugar. Nunca. Não, 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 não. Vamos. Vamos. Ponto final. Me convidou, eu estou validado para estar lá. Exatamente. Então, eu não me invalido. Exatamente. Nunca me invalidei com relação a isso. De jeito nenhum. Cara, esse é o jogo do dinheiro. É o jogo do relacionamento. É você saber se posicionar e principalmente, tem que tomar cuidado. Volto lá, vou dar crédito de novo para o Nelson Rodrigues. Se não foi ele, ok? Fica o crédito, porque é o complexo de vira-lata, cara. Cara, não dá. Empresário, o dinheiro da sua empresa não está dentro da sua empresa. O dinheiro da sua empresa está na rua. Vá para a rua. Está no relacionamento que você vai estabelecer. Rafa, baita prazer te receber aqui, cara. A gente ficaria aqui duas horas. O dia todo, fácil. Se a gente começar a falar mal de algumas pessoas, então, a gente passa o resto da noite aqui. pega aí uma live de cinco horas. Quando você tem, antes que você pense bobagem, quando você tem muito relacionamento, você tem gente para falar bem e tem gente para falar mal. Os bastidores. O mesmo jeito de falar mal de você. Os bastidores aqui, ó. Um dia vai ter, a gente tem que receber um livro, bastidores. Bastidores. Bastidores do podcast Lucro Certo. O que rolou nos bastidores dava mais uns três podcasts, não é, Rafa? Fácil, fácil. Mas, ó, Rafa, um prazer te receber aqui, cara. Sempre um papo muito esclarecedor contigo. Tenho certeza que agregou com você. Tenho certeza que você leva várias lições desse podcast para aplicar imediatamente no teu negócio. E saiba, relacionamento abre muitas portas. É a chave mestra ali para abrir muitas portas. Cara, obrigado. Dá um recado para a nossa audiência aí. Galera, é isso mesmo. Sem síndrome de vira-lata, vai para cima. Em uma festa de bilionários, você é um bilionário. Meu amigo, só depende de você. Vai para cima. Nome do podcast, como é que vai ficar aqui? Em festa de bilionário... Corre o risco de você ser um... Você é bilionário. Em festa de bilionário, você é bilionário. Esse é o nome do podcast. Chegou no final. Chegou no final. Bom descanso a todos vocês e até o próximo episódio do Lucro Certo. Até mais. Tchau, tchau, tchau.